Música Olha, defendemos uma série de pontos, mas o principal deles é o financiamento público e a cota das mulheres, o fim da colegação proporcional, esses três, a gente também não aceitamos o distritão, né? A gente até aceita o misto, né? Mas o distritão a gente não aceita. Tem nove pontos definidos já de consenso, a senhora viu esses pontos? Vi sim, nós vimos sim, nós estamos defendendo todos eles, o problema é que reeleição, todo mundo fecha com o fim da reeleição, mandato de cinco anos, coincidência de mandato, isso está fechado, todos os partidos praticamente fecham com isso. Antes de ir batendo mais os pontos mais polêmicos, é o sistema, que é o distrito, o misto, o proporcional, e a cota das mulheres, que é mais dos partidos de esquerda, que se bem que agora unificou todas as mulheres no parlamento, lá no Congresso Nacional, e também o financiamento, que é o mais polêmico e é o principal ponto que eu considero. Senadora, a senhora falou agora um pouco, o escândalo maior não é o Petrolão, é a operação Zelote. O que é que é? É a sonegação, ou é aquela, as grandes empresas que sonegaram, aí tem um comitê chamado CARF da Fazenda, que perdoou, entre aspas, mediante propina, é claro. Então, já está levantado 19 bi de sonegação de dívidas não pagas. Relevanta a dívida, mas aí o comitê examina e nesse comitê está a corrupção. Vai ter alguma CPI, alguma coisa de decidir? Já está sendo levantado, mas já tem a operação, a operação já está, a Polícia Federal já está investigando. Vai pegar muita gente? Empresário, político? Empresário, mas é grandes empresas, banco, está tudo nela. 19 bilhões? 19 bi, a primeira data que foi dada. E ontem eu li que 6 bi já está comprovado. Quando começou a apuração, 6 bilhões já está comprovado. 20 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 bilhões já está comprovado. Obrigado.